Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Ainda me lembro. Do milagre eu perdi. Com pouca fé sem eu temi. E hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar, um, dois, três bênçãos que não tem fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes, sua bondade possa encontrar Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Uma frase dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes, sua bondade possa encontrar Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Seus bênçãos eu iria contar Um, dois, três, bênçãos que não tem fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes, sua bondade possa encontrar Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Música Música Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar Música Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar, para salvar Música 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 Eu não te dei, espírito de temor, mas te ouço de ar Vou te botar, tu irás, onde eu te colocar Tu brilharás, e eu te encher E eu te encher E eu te encher E eu te encher Vai, 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 vai Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar Não deixa eu te usar, não deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar Música 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 As muitas gerações, rendidas em louvor Cantando ao poder uma canção Música Música Os que em ti se foram E os que amam de crer Cantando ao poder uma canção Música Teu nome é o exalto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clã Santo Santo Toda criação Santo Exaltado És Santo 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 Pra sempre Música 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 Teu nome é mais alto Teu nome é mais alto Teu nome é o maior Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos Teu nome é sobre todos Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos Teu nome é o maior 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 O teu povo Santo Senhor rei dos reis Tu sempre serás Santo Santo pra ser Santo 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 Quem nunca chorou aos pais da cama Quem nunca aclamou sem nem falar Se sentiu no vale de ossos seus Sem ter força e ânimo pra levantar Hoje vem com autoridade Pra te olhar nos olhos e falar Profetizo que hoje os teus sonhos Em nome de Jesus vão se realizar Os sossegos hoje ressuscitarão Todo vale tem o tempo pra afindar E se os teus tracos se espalharam pelo chão Deus faz um reboliço pra te juntar Sobre esse vento que traz aflição Deus vem com outro que traz restauração E o cenário que era vale de ossos secos Deus faz ter vida e ter um novo começo O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Vossos sossegos hoje ressuscitarão Todo vale tem o tempo pra afindar E se os teus tracos se espalharam pelo chão Deus faz um reboliço pra te juntar Sobre esse vento que traz aflição Deus vem com outro que traz restauração E o cenário que traz aflição E o cenário que era vale de ossos secos Deus faz ter vida e ter um novo começo E o que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Então profetiza Então profetiza Música Música Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só te ouvir falar Alguns são de pé, outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecer o começo lá O pão da vida é Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força é quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu sou a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu tenho um pai Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida é Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força é quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Não puxa, não alegria Não felicidade Vou na dificuldade Não quero algo de momento, eu quero relacionar Com profundidade, na intimidade E se precisar, é só chamar Não preciso de formalidade, eu quero intimidade Eu sou teu pai, é só chamar Não é só inteligência, eu quero intimidade Eu sou teu pai, é só chamar Não é só um mundo, soberano e fiel Não há outro mundo Eu sou teu pai, é só chamar 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 E a missão e o fim do ar que eu me sinto O domingo é Jesus Então é Jesus